O MT Steak foi uma iniciativa brilhante do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, que faz uma forma, traz para todos nós, uma forma muito inovadora, criativa de promover aquilo que nós fazemos muito bem em todos os cantos do Mato Grosso. Somos o maior produtor brasileiro de carnes, temos o maior rebanho bovino e esse concurso, ele trouxe de uma forma muito inovadora, criativa, esta promoção, criando um corte que traz a assinatura do nosso Estado, representando essa grande capacidade que nós temos de produzir esse tipo de proteína aqui no nosso Estado. E aí, eu tenho a absoluta convicção que nos próximos anos, a partir desta iniciativa, que com outros desdobramentos que nós teremos sobre a liderança do IMAC, nós vamos promover ainda mais e mostrar ao Brasil e ao mundo a qualidade da carne matogrossense. Legenda Adriana Zanotto